Olá e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dentro desta caixa tem, como tu podes imaginar, um par de rodas Blackjack, umas 29er Tubeless Ready 27 ASI. É muito número para assimilar? Ok, então vamos entrar no vídeo e eu explico já o que é que quer dizer isto tudo, além de, obviamente, mostrar as rodas e falar um bocadinho sobre elas. O meu nome é Pedro, estás a ver o projeto pedal. Se ainda não estás subscrito, aproveita e subscreve aqui o canal. No final, não te esqueças o costume, like, comenta, subscreve e partilha com os seus amigos. E se quiseres, torna-te nosso patrono e apoia-nos também no Patreon. Vamos lá então ao vídeo de hoje, falar sobre estas rodas Blackjack. Ah, cá estamos de volta. Ora bem, então uma breve apresentação. A Blackjack é uma marca portuguesa, produção 100% nacional, que aposta sobretudo no fornecimento a fabricantes de bicicletas. Eles forneceram-me estas rodas aqui, para eu vos apresentar e, antes de mais, aqueles números todos que eu vos falei, 29 ou 29 que vós devem imaginar, é exatamente isso. Estas são versão para roda 29. Foram enviadas para eu testar, mas, devido aqui a uma incompatibilidadezinha com a minha bicicleta, com as minhas bicicletas, isso não será possível. Qual é a incompatibilidade? É que este modelo que eu recebi, já é um modelo atual boost. As minhas bicicletas, ainda são um modelo old school, não boost. Por isso estas rodas vão, de certeza, ficar por aqui, até eu ter uma bicicleta boost, para poder experimentar. Só aviso que ainda pode levar algum tempo. Ou não, se houver alguma alma queridosa por aí. Ora bem, rodas, 20 e 9 pulgadas, ok? Elas são, os aros são já tubeless ready. A filosofia da Blackjack, diz que aposta em umas rodas que sejam resistentes. O objectivo deles em rodas é extremamente resistente. Mas este modelo específico, tem duas características no nome, que é as 27 Asi. E o que é que isso, no fundo, significa? O 27 significa que a largura interna deste ar, que tu vês aqui, é 27 milímetros. E isso diz-nos que a marca está a ir naquela que é a direcção das tendências atuais do mercado, em dar aros cada vez mais largos aos praticantes. Para nós podemos ter pneus também, ligeiramente mais largos, menos pressão, pá, eu passo a vida a falar-vos na questão da pressão, e mais contacto com o solo, ok? Isto permite mais controlo, mais diversão, mais segurança, mais uma data de coisas. A Blackjack tem, portanto, essa preocupação na tecnologia. Então, de nos oferecer estes 27 milímetros internos aqui. E o Asi? O Asi é outra questão que esta sim deixa-me extremamente curioso. E eu adorava, adorava testar estas rodas, para perceber a sensação que elas dão por causa disso. O que é que é o Asi? Repara na posição destes furos. Estás a reparar? Estás a ver o mesmo que eu? E tu diz assim, Pedro, isso está ao lado. Exatamente. É exatamente essa a questão. A Asi é de assimétrico, porque estas rodas têm os raios colocados de forma assimétrica. E porquê de forma assimétrica? É que, com a evolução das transmissões, sobretudo nas rodas traseiras, cassetes cada vez mais largas para albregar primeiro 11 velocidades e agora 12 velocidades. E espero sinceramente que os fabricantes de transmissões tenham um juízo na cabeça e fiquem pelas 12 velocidades. Mas isso faz com que seja preciso cada vez mais espaço aqui. E eu acredito também que foi por essa razão, para dar um bocadinho mais de estabilidade às rodas, porque uma vez que aqui elas estavam a ficar cada vez mais finas, sendo uma roda 29 elas tinham cada vez mais instabilidade aqui em cima. Rodas que torciam imenso, rodas basicamente de borracha, houve a necessidade de arranjar um bocadinho mais de largura e daí os eixos boost. Começam a surgir rodas e uma vez mais aqui a Blackjack tenta também ser inovadora e apresentar-nos uma roda já também ela assimétrica, ok? Permitindo, por exemplo, aos raios que ficam do lado da cassete, que não fiquem tão verticais, tão a direito, que possam ter um bocadinho mais de inclinação para dar um bocadinho mais de tensão ao próprio ar. A minha curiosidade vai no sentido de conseguir perceber como é que depois se sente isto no terreno. Sendo que, meus caros, estas rodas, por exemplo, são recomendadas também para Enduros e Freerides e esse tipo de situações mais extremas. Elas não são umas rodas propriamente leves, embora a marca diga que elas podem ser utilizadas em Cross, em XC. Podem. Uma roda que resista a Enduro vai resistir a XC. Ou não. Ou não. Isto porque o Cross anda violento. Acontece que elas, como eu estava dizendo, não são umas rodas propriamente leves, mas, se bem que eu vou tentar fazer a cabeça a esta rapaziada para fazermos aqui umas brincadeiras, talvez no futuro, de construir aqui umas rodas. Eu gosto disto. Há aí uma mania de fazer sempre os silenciosos. Há gostos para tudo, ok? Mas, eu, eu adoro ouvir este som. Adoro. Ouçam. Eu sei que é uma curiosidade que vocês colocam sempre. O par ronda os 2kg. Se vocês quiserem, na descrição do vídeo, eu deixo especificar o link para o site da Blackjack, para qualquer dúvida, alguma especificação mais técnica que vocês queiram tirar. O foco deles não é vender ao público, ok? O foco deles, como eu disse no início do vídeo, é vender a fabricantes de bicicletas, para que as bicicletas saiam já montadas com as rodas dele. Com alguma pena minha, porque eu acho que esteticamente as rodas estão muito, muito bem conseguidas. Têm a questão, a preocupação dos 27mm, que é o que eu não tenho nas minhas rodas neste momento. Eu gostava de ter uma roda mais larga, para baixar ainda um bocadinho mais à pressão. E quando tiver uma bicicleta com eixo Boost, vou de certeza absoluta testar este par de rodas, para perceber como é que se comporta. Uma roda com um aro 27mm, ok? E também com estes raios assimétricos. Esteticamente gosto muito das rodas, acho que estão umas rodas bonitas. Basicamente, eu queria mostrar-vos as rodas, que elas já andam por aqui há algum tempo. A ideia na altura, então, era montar, testar e fazer uma coisa mais a longo prazo, mas a minha bicicleta infelizmente ainda é old school e não deu para isso. A Blackjack está situada naquilo que é o umbigo do mundo, da construção e desenvolvimento velocipédico, que é o Norte de Portugal, ok? Caríssimos! Foi uma coisa curta, só para apresentar-vos as rodas. Like, comentem, digam o que é que vocês acham. Se têm umas Blackjack, falem da experiência que vocês têm com as rodas. O que é que vocês gostavam de ver numa marca nacional a desenvolver? Era curioso para eu conseguir passar esse feedback para a marca e eles perceberem o que é que o público espera, o que é que gostávamos de ver aqui nascer no que diz respeito à construção de rodas. Por hoje, já me apresentei, meu nome é Pedro e isto foi o Projeto Pedal. Like, subscreve, comenta, apoia-nos no Patreon e eu por hoje fui!